Olá, ouvintes da Rádio Combobe, eu sou Roberto de Oliveira e estou aqui para desejar a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, com muita saúde, paz, alegria e prosperidade. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venham abençoar cada um de vocês. Rádio Combobe, São José dos Campos. Rádio Combobe